Diminuiu bastante neste período o número de doadoras. Nós estamos enfrentando uma baixa no número de doações. Ontem, por exemplo, nós tínhamos apenas três doadoras para fazer a coleta na casa e mais as doadoras que estão internadas com os bebês na CTI neonatal que acabam fazendo retirada para os bebês e o que excede vem aqui para o banco. Mas o número tem diminuído. O estoque de leite está baixo. O banco alimenta em média 20 crianças por dia. Desde a inauguração já salvou mais de 1.200 crianças. A Tainara está alimentando as filhas que estão com 22 dias com o leite do banco. Não consigo ter leite para as duas meninas. Eu estava conseguindo, fiquei dois dias conseguindo ter leite, mas já caiu. E essa noite eu tive que de novo estar pedindo do banco porque eu não consigo. Ela está amamentando as duas. A Tainara conta que este amparo do banco de leite é de extrema importância. É super essencial mesmo a gente estar recebendo a doação porque se não fosse isso, eu nem sei o que ia fazer. Ontem elas choraram bastante. Se não fosse a doação do banco, a gente fica perdido mesmo. Precisa muito da doação das mãezinhas que doam. Então é de extrema importância. Muito importância porque a gente fica até nervoso quando a gente está ali, as meninas choram e daí a gente não tem leite suficiente. E é uma saída muito boa quando tem o banco, as enfermeiras já falam, vão pedir do banco. A gente se tranquiliza, vem do banco, as meninas se acalmam, dormem. Já a Rosângela está doando leite. O bebê dela está com 24 dias. Começou a doar por vontade própria. Para ajudar os bebezinhos que estão ali, porque as mães não conseguem doar leite já no primeiro e segundo dia do nascimento. Então foi uma opção minha doar para ajudar os bebezinhos que estão ali, se recuperar mais rápido. Rosângela também pede que as mães doem. Sigam seu exemplo e das demais que já realizam este gesto. Eu mesma precisei, porque o meu teve que receber a doação no primeiro dia do nascimento, porque eu não tinha leite. Então eu acho extremamente importante as mães doarem, quem puder doar, ajudar as mãezinhas que estão ali. Quem pretende doar precisa fazer contato com o banco de leite para receber as orientações. A gente vai fazer a coleta dos dados pessoais dessa mãe, carteirinha de gestante. Se o bebê for menor de 6 meses de idade, a gente vai considerar os exames que a mãe realizou durante o pré-natal. Se a criança já tiver mais que 6 meses, a gente solicita para que a mãe faça HBS-AG, sífilis e HIV. Para ver se está tudo ok, para ela poder fazer então a doação.